Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para o ano de 2023. São vídeos relacionados a temas de história, de geopolítica e também de atualidades que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui na nossa cidade de Cuiabá e também aos amantes de história em geral. Pessoal, a aula de hoje será incrível porque nós falaremos sobre as chinampas que eram técnicas de cultivos autossustentável, um modelo de agricultura sustentável que era praticada na cidade de Tenochtitlan que era a capital do Império Asteca. Faça um bom proveito, tá pessoal? Bom, e se vocês gostarem desse vídeo eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixe o seu like para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma do YouTube. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Faça um bom proveito, tá pessoal? Bom pessoal, dando início aí a nossa aula sobre as famosas chinampas, um modelo de agricultura sustentável dos aztecas. Bom, Tenochtitlan, a capital azteca, foi construída em uma ilha do lago Texcoco, no Vale do México, a mais de 2 mil metros de altitude. Ela foi fundada em 1325 e era uma cidade densamente ocupada com construções grandiosas, tais como templos, palácios, monumentos e prédios para diferentes funções. Em seu apogeu, de acordo com a historiografia, no final do século XV, chegou a ter mais de 200 mil habitantes. Um número impressionante para se a gente considerar esse período da história, não é pessoal? Para alimentar e alojar uma população tão grande, os aztecas construíram as chinampas, que eram campos de cultivo sobre as águas do lago. Uma ideia genial de manejo de terra que permitiu ampliar o espaço urbano com terra altamente produtiva. Temos que lembrar, não é pessoal, que a capital azteca foi construída sobre uma imensa região de pântanos, o que também muito nos diz, não é, sobre o profundo conhecimento da engenharia do povo azteca. As chinampas foram inventadas pelos aztecas e essa palavra vem do náhuatl, da língua azteca, né, em chinampas, em náhuatl, é pronunciada como chinamilte, que significa cercado feito de juncos. É uma técnica usada na agricultura azteca que se baseia em ilhas artificiais construídas de madeira entrelaçada e preenchida com terra e materiais orgânicos. As chinampas permitem dispor de terra arável fértil para cultivar hortaliças e frutas, assim como construir pequenas moradias para os trabalhadores desses campos. O lago Texcoco não é fundo e tem trechos de 3 metros de profundidade, especialmente na região de Chotimilco e Charco, isso fica distante, né, uns 28 quilômetros ao sul da capital azteca. Ali, naquela região, foram construídas as chinampas. Essas ilhas artificiais circundavam a capital Tenochtitlan. O lago Texcoco estendia-se por 2 mil quilômetros quadrados no Vale do México, na época, né, que isso foi em 1519, quando os espanhóis lá chegaram. Era uma ilha de lago pantanoso, onde os aztecas fundaram Tenochtitlan. Hoje, grande parte do lago desapareceu com as obras de drenagem para a expansão da moderna cidade do México. Longas estacas de madeira eram fincadas no leito do lago. Amarrando galhos de árvores às estacas, formava-se um engradado, que era preenchido com pedra e lama tirada do fundo do lago, até atingir acima do nível da água. Para evitar que os canteiros fossem levados pela água, plantavam-se salgueiros em sua volta, de forma que suas raízes impediam que a terra fosse arrastada para fora das chinampas. O solo do fundo do lago era rico em nutrientes, agindo assim como uma forma eficiente e eficaz de fertilização das chinampas. Outra vantagem da chinampa era o fato de a terra estar sempre irrigada, e com isso não dependia de chuvas regulares. Convenhamos, era uma forma muito inteligente de manejo e cultivo dos aztecas, não era? A chinampa permitia aos aztecas obter de quatro a sete safras por ano, um número impressionante de fato. Bom, isso permitia abastecer a população de Tenochtitlan com alimentos frescos um ano todo. Entre as culturas cultivadas nas chinampas estavam o milho, o feijão, a abóbora, o tomate, a pimenta, o amaranto e também goiaba, batatas e flores. Por essas características, as chinampas são consideradas um modelo de agricultura sustentável. Muito se fala em sustentabilidade no mundo atual, e os aztecas já dominavam esse método de cultivo há quase mil anos atrás. Durante a colonização espanhola, o lago Texcoco foi sendo drenado para dar espaço à construção da atual cidade do México. Isso limitou a capacidade agrícola das chinampas, a introdução de animais de carga, como bois, cavalos e burros, e de novos métodos de cultivo levaram a produção de alimentos para terras mais distantes. Do sistema de chinampas azteca restou apenas uma pequena área em Tchotimilco, onde ainda existem lavradores cultivando aquelas terras com hortaliças que abastecem a cidade do México. A região foi declarada pelo governo mexicano como área natural protegida e designada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. As chinampas de Tchotimilco, contudo, enfrentam desafios para continuarem produzindo devido ao abastecimento limitado de água, ao uso de pesticidas, à expansão urbana e à poluição da água causada por esgoto não tratado e resíduos tóxicos. Olha, se você chegou até esse ponto da nossa aula, você é bastante interessado e um verdadeiro sobrevivente, e eu agradeço muito por isso. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no meu canal, ativando os sininhos para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma do YouTube. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho